Agora para indicar a todos os imigrantes um pedido especial, vamos aqui para o Miguel Torre e para a Dina, vai lá! Imigrante! Bora! Longe da terra distraque, longe do meu Portugal, vai ler a minha vida, a sua terra natal, vira-se a grande cidade, é triste viver assim. Mas quando vem a saudade, jora a saudade, enfim, olá! Longe dos céus, vai-te ver-te a recordar, tem quem é Deus, um dia aás de voltar. Longe da terra, vai nos ver, o sol se enche no final. Longe dos céus, vai nos ver, o sol se enche no final. Longe da terra, vai nos ver, o sol se enche no final. Longe da terra, vai nos ver, o sol se enche no final. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL